Ela vai e volta toda semana Todo mundo sabe do que eu tô falando Quando ela chega tudo vira festa Eu me sinto jogado, meio resaqueado Quando ela se vai Mas quando falta só um dia pra gente se ver Eu sinto que é amor e todo mundo vai saber Eu te amo sexta-feira Vem ficar comigo Pra ficar melhor traz o sábado e o domingo Eu te amo sexta-feira Não te troco por nada E pra melhorar eu vou beber Desce, caixão! Chora, gai gai! Eu me sinto jogado, meio resaqueado Quando ela se vai Mas quando falta só um dia pra gente se ver Eu sinto que é amor e todo mundo vai saber Eu te amo sexta-feira Vem ficar comigo Pra ficar melhor traz o sábado e o domingo Eu te amo sexta-feira Eu te amo sexta-feira Eu te amo sexta-feira Vem ficar comigo Pra ficar melhor traz o sábado e o domingo Eu te amo sexta-feira Eu te amo sexta-feira Não te troco por nada E pra melhorar eu vou beber Desce, caixão! Eu te amo sexta-feira Eu te amo sexta-feira